Querem pé, amado, querem guia, querem viga de guilher Axé, oi, axé, citoria de tambores Hoje a tira vai girar, ei, bojo pá, ei, bojo pá Axé, oi, axé, citoria de tambores Hoje a tira vai girar, ei, bojo pá, ei, bojo pá O maluque é o brilhado de sabor, aventura vem da terra soar O prazer vai se repetir, das histórias que eu vou contar Só entrei na estação, vai te dar essa canção Tá junto a cheia, o amor do mar Tudo cansa, o mar e o rei, e cada um começou Só entrei na estação, vai girar, ei, bojo pá, ei, bojo pá Como indo com ele, exalti Com a bolada, balneou, galá, lima, furtou Maria, boa, perdiu a liberdade Perda dos índios, não divinos, sentimentos que está vivo O rei, 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 o rei Ainda é a senhora, nessa hora É tribo, é tribo que chegou no primeiro O nome do terceiro, hoje é praia desse som Aue, aue, a igreja da piqueira Pra escolher, a doceira da feira Aue, aue, a igreja da piqueira Pra escolher, a doceira da feira Caminho, Caminho, do nome beta Vá, ae, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Os primeiros, os primeiros, as primeiros da vida blanar, bolinha de todos os reis E o suda, é a doceira de Sol E o rei, né, só o rei Que do céu querem ter macarne Ane, só a chance O prazer Commission Reclenca Vamos às vezes para a mais tarde e não se reem a vida 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 sobe a vitória do vento me deixa o fogo Aventura preta até você encontrar O prazer em você desprezir, mas então eu vou voltar A gente vai cantar, a gente vai cantar, vamos nos sentar Mais, nos os testes do Brasil, e na hora de saber Fogo, ato, 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 ato Ato, 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 ato Ato, 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 ato Até, no desculpas primeiro, metenhumное que esperes E aí Vem! 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 Vem-vindo aqui! Ilhambamento Oh! Chega de obstaculhos Pera-lhe para-te em mim Todo mundo meu A gente acabou de fazer a tua família É de tudo lá, é de tudo lá A gente acabou de chamar A gente acabou de chamar A gente acabou de chamar Os brasileiros vão se desistir E a gente acabou de voltar Só que a gente acabou Só que a gente acabou Hoje eu vou achar tudo lá Pois tudo quanto eu sou parei E a gente acabou de chamar Eu sou a força Não saiu que os brasileiros vão se desistir Eu fico a vida E a gente acabou de chamar Eu fico a vida É de tudo lá É de tudo lá Hoje eu vou achar que quando você acorde Eu ia demoro Hoje eu vou achar que você acorde Só percebe que eu ia racer Já mas como bíblia Eu fico a ser de óbvio E a cor na mão A trino que chegou de primeiro E o nome de Deus E o nome de Deus Aue, aue, aue Na esquerda piqueira Vai escorrer A noção da direita Aue, aue, aue Na esquerda piqueira Vai escorrer A noção da direita Caminho do nome e perdão Caminho de tudo e fé A luta contra o marechal Aos dribem da pia da bandera Caminho de tudo e fé A noção da direita A noção da direita Querem que a bar, querem que a Querem que a dica, querem que a dica Foi axé, maché Simfonia de tambores Hoje a tira vai girar Ei, mojubá Ei, mojubá Querem quebra, querem queira Querem que a dica, querem que a dica Foi axé, axé Simfonia de tambores Hoje a tira vai girar Ei, mojubá Ei, mojubá O outro que é legal do missão